Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratora da Vida. O vídeo de hoje também é ficção de debate. E a série... a ficção de debate de hoje vai ser uma série, né? Vou falar um pouco sobre uma primeira temporada da série Pearsons. Que... passar pra vocês aqui uns imagens da internet, pra vocês terem uma ideia que série que é. A série, ela é um spin-off, né? Uma da série do Sweets. Sweets, acho que vai acabar agora na décima temporada. E Pearsons fechou na primeira agora, nesse ano. Fechou uma temporada. E esse spin-off, ele se foca na Jessica. Na Jessica Pearson. Que é uma ex-advogada, né? Uma advogada que perdeu o direito de divulgar. Que foi expulsa da Ordem de Advogados Americana, né? De Chicago. De Chicago não, né? Da Ordem de Advogados Americana. E se mudou pra Chicago pra resolver uns problemas familiares e... Algumas coisas relacionadas aos novos rumos que a carreira dela vai tomar. Posteriormente, a... Enfim, ela participa da série do Sweets, né? Ela vai pro Jornal Central lá até... Não sei qual temporada. Aí, devido a uns rolos que acontecem lá com... Enfim, eu não lembro direito os detalhes, mas... Relativo ao Mike, umas coisas assim. Eu vou fazer um review, acho que um opinativo, né? Sobre a série do Sweets inteiro. Quando ela acabar. Mas o ângulo que eu queria dar mais pra essa série inicial do Pearsons. Que é uma série focada em personagens. Embora tenha um conflito central. O conflito central é ela tentando ajudar a família dela. Em primeiro plano, né? A ter maior dignidade de moradia. Porque tem todo um projeto ali de... Empresários e empreendedores que tem... Vontades egoístas e... Interesses próprios. Querendo tomar vantagem e partido junto à prefeitura. Que é o meio político pra ganhar verba. E a Jéssica, ela consegue... Ser contratada com uma fixer, né? Com uma pessoa que conserta conflitos. E resolve conflitos, resolve problemas. Abafa problemas. N coisas políticas. Dentro da prefeitura, né? Ela trabalha pro prefeito diretamente. E aí tem todo o conflito dela. De lidar com o prefeito. Abafar os casos. Lidar com empreendedores. Lidar com vários contextos ali. De... Enfim. De cunho político. De cunho... Social também. Principalmente. De cunho humano. E é muito interessante a série no seguinte ponto. Ela tem uma abordagem... Digamos... Tem toda uma dinâmica ali interna. Mas a abordagem dela de tratar a política como algo vinculado, né? Sempre a interesses financeiros. E o como esses interesses financeiros, eles estão ou não alinhados com os interesses sociais. E o quanto uma pessoa que tem boas intenções pode ou não falhar em concretizar as suas ambições, né? Como político, devido a todas as amarras e o rabo preso que a pessoa tem no projeto de carreira política dela. Da pessoa, no caso. No caso, focou no prefeito, né? E a Jéssica fica ali, meio que como infantaria, né? Como linha de frente ali. Para aguentar as pressões, né? Dos empresários. Enfim. Para absorver todo esse impacto de interesses externos, né? A gestão. Interesses de individuais ou de pequenos grupos de indivíduos. E manejar toda essa relação, né? Ela continua com a pegada de Sweets. É um pouco melhor, eu acho, que dirigida. E a trama é um pouco mais humana e sólida que Sweets ele pega por outros ângulos, né? Eu acho que Pearsons é até melhor. A série Pearsons é até melhor que Sweets. A primeira temporada deu uma carga dramática muito interessante. E os focos nos conflitos dos personagens também foi bem trabalhado, né? O desenvolver. E não é tão, digamos... É que Sweets tem uma pegada elitista. Uma pegada um tanto quanto o snob, né? É uma série mais... Sei lá. É mais ou menos assim, né? Mas não que seja ruim. Embora não seja tão boa assim. Quando eu for fazer a Ravel de Sweets, eu vou falar os pontos negativos da série. A Pearsons da primeira temporada foi bacana. Foi bem construída. O desenvolvimento da Jéssica como uma personagem fracassada, né? Que teve um grande... Teve vários combates e várias derrotas. E meio que foi pro fundo do poço da carreira dela. E pra ascender novamente na carreira. Pra ascender no seu brilho, né? Porque ela é uma pessoa... Como ela mesmo diz, a vida é aqui. Mas pra ela a vida tem que ser aqui, né? Ela... Viver a adrenalina. Viver a emoção. Viver os desafios. A vida tem que ter... Pra ela tem que ser muito maior do que o normal. Ela não é uma pessoa apática. Ela não é uma pessoa que gosta de... Do... Da mesmice. Entendeu? Então ela é uma pessoa... Gananciosa. Mas não desumana. E também ela é... É... A pessoa que busca o bem-estar dos outros. E busca... A ética. Mas ao mesmo tempo sempre tá numa zona cinza. Tentando fazer essa ética se materializar. E fazendo coisas não necessariamente boas. Por um bem maior. Suites é praticamente isso em plot inteiro, né? Sempre fazer coisas pela zona cinza, né? Das coisas pra fazer um bem maior. E no Pearsons ele pega um pouco dessa pegada. Num outro ângulo, né? Num ângulo administrativo político. É muito legal. É bem legal. Eu gostei bastante da primeira temporada. E trabalhou muito bem a... Enfim... As dificuldades e as peculiaridades de uma administração. Corrupta, em certo modo, né? Porque se vende. Pra interesses e... E ao mesmo tempo não corrupta porque existe o lado humano. Então trabalha com o lado humano e com o lado humano comprado. Que está preso às dívidas, né? Que tem no percurso. Principalmente na perspectiva do prefeito. E tem toda a equipe do prefeito trabalhando. Vários modos de interagir com o público. Como cativar ou como acessar o público. Como não se queimar como um político. As defesas jurídicas. Os trâmites com as corporações internas. Tipo a corporação de polícia. Com as zonas da cidade mais pobres. O intermédio dos vereadores. Ou a... Da câmera em si, né? Que não foi muito focada na primeira temporada. Mas talvez seja mais na segunda. Que é o núcleo político da cidade. O quanto isso interfere na administração. Pra representar certas parcelas da população, né? Já que foram eleitos por certas parcelas da população. E como a Jessica ali, como uma pessoa extremamente inteligente. Estratégica e humana, né? Consegue gerenciar todos esses conflitos. Pra um bem maior. E tentando harmonizar e salvar todos os participantes do conflito. Com o enfoque pros mais carentes. Que seriam a população, né? A população deveria ser. Pelo menos é o objetivo dela em geral. Atender melhor a população. Mas também não se pode quebrar a ferramenta para fazer a obra, né? Então a ideia é que a ferramenta sobreviva também no processo de construção. Ou seja, não pode se destruir um político. Ou se destruir a estrutura do governo. Pra que algo seja feito. Então tem que ter um meio campo ali. Um bem bolado. Eu recomendo muito a série. É uma temporada por enquanto. Dá pra pegar. São 10 episódios. E faz um pouco de falta, assim, não ter visto o Sweets na série. Porque a personagem Jessica já vem pronta, né? Então tem um background que não vai ser contado novamente. Tem todo um... Relações da carreira anterior dela de chefe de uma corporação de advocacia, né? De uma corporação que atende grandes empresas. Que advoga para o mercado. Que advoga para os grandes investidores. Agora não. Agora ela não tá mais nesse campo advocacional, né? Ela tá num campo político mesmo. Usando dos seus conhecimentos também. Anteriores. Mas não é a mesma ênfase. E é bom saber a origem do personagem. Bem, Sweets é uma série longa, né? Então... Quem viu já vai pulando pra outra tranquilamente. Mas quem não viu... Meio que tem um... Aí é um problema da série do Persons. Meio que tem um atrito ali. Porque fica meio que jogado, né? Não tem um... Digamos... Tem uma temporada de Sweets que trata exatamente da inserção da Jéssica. Nesse novo contexto. E como ela vai pra Chicago. Como ela perde a licença dela de advogada. E a série já começa com ela já trabalhando pro prefeito. Ou seja, já tem uma quebra. De argumento. Mas não tem o que fazer. Faz parte. Então eu recomendo a mesma série. É uma série muito legal. Vejam se puderem. É uma daquelas séries que vale a pena de ver. Que não é perda de tempo, né? Tem muita série que é perda de tempo. Mas Sweets, entre outras séries que eu acho interessantes. De, sei lá... Pra ver as dificuldades. É como se fosse um bom livro contado numa... Na mídia televisiva, sabe? E vale a pena. Não é isso. Não é só de anime. Não é só de filme também. Tem boas séries que a gente pode ver. E... É um bom entretenimento. Tem bons personagens. Aliás, o foco é nos personagens. Personagens interessantes. É mais bem trabalhado os personagens e as individualidades do que em Sweets. Eu vou fazer essa crítica de Sweets depois. Quando eu fizer um resenha de Sweets. E... E a Jessica é um dos melhores personagens de Sweets. E... Sempre foi. Assim. É pelo menos um dos meus preferidos, né? Talvez a mais. Eu sempre gostei bastante da Jessica. Em Sweets. E agora em Persons. Porque eu gostei desse spin-off mesmo. E dá toda uma pegada diferente. Vai ter uma... Eu não vou dar spoiler. Mas vai ter umas tretas com... Com a FBI também ali. Porque é administração pública, né? Sabe como é que acontece. Mas é isso, pessoal. Vejam a série. Se puderem. E estou aqui compartilhando no roteiro da vida as pequenas coisas que eu faço na minha vida. E as coisas que eu vejo. Mas é isso. Até mais, pessoal. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir.